Não é verdade que seja imprevisível os aumentos de gasolina e aumento de diesel. É previsível, porque é na dolarização que está se aumentando o preço. Então não é verdade dizer que é imprevisível. Aliás, imprevisível é o regimento dessa casa. Este realmente ficou imprevisível. Ontem a votação era presencial, hoje é no Infoleg. Ou seja, vai se modificando o regimento conforme se queira ganhar a tese do governo Bolsonaro nessa casa. E nesse sentido é gol de mão, porque não se pode alterar de forma alguma as regras do jogo durante o jogo. E é o que está acontecendo aqui. Então há uma maioria para fazer estado de emergência, que é no mínimo perigoso, nas mãos de um presidente autoritário como esse Bolsonaro, e o Congresso se curva, modificando ao bel prazer dos interesses bolsonaristas o regimento dessa casa. Um absurdo. Isso sim é imprevisível.